Em todo o mundo, milhões de espécies se enfrentam na natureza em uma selvagem luta pela sobrevivência. Todos estão presos em conflitos mortais. Animais lutam com garras e dentes por comida. Território e pelos direitos de passar sua linhagem. Das planícies da África ao topo das árvores e florestas tropicais. Não só as espécies terrestres enfrentam grandes conflitos para conseguir sobreviver. Até mesmo os animais que vivem no céu têm facilidade. Mesmo estando no topo da cadeia alimentar, elas batalham pela sobrevivência. Essas são as rainhas do céu, as águias. Elas estão equipadas com olhos várias vezes mais penetrantes que os humanos. Elas vasculham o terreno embaixo. A natureza projetou essas aves para serem os maiores predadores do ar e eles conseguem manter sua reputação de caçadores habilidosos. Quando você vê o poder de uma águia selvagem, você entenderá por que essa ave fascina as pessoas há milhares de anos. Quando uma águia fica com raiva, ela vai atrás de suas presas, com um par de garras tão afiadas quanto navalhas em seus pés. Isso serve para agarrar e perfurá-las com tanta força que elas não vão conseguir se soltar de nenhuma maneira. Nem mesmo outros predadores como cobras. Só ataques com as garras já mata a vítima. Se ela ainda sobreviver, será rasgada por seus poderosos bicos fortes e afiados.